A Casa de Apoio São Benedito foi fundada em junho de 2006. Fica localizada na Praça São Benedito, centro de Ibitura de Minas. Aqui vivem 25 idosos, inclusive uma senhora de 108 anos, nascida em 1906. A estrutura não é ideal, mas a equipe se esforça para oferecer bem-estar aos internos. Temos uma casa que abriga as mulheres e outra casa que abriga os homens. A estrutura nossa é muito precária, inclusive, olha, veja bem, a gente está com 25 internos e apenas dois banheiros. Então o trabalho realmente é muito precário, sabe? A comunidade ajuda bastante, sim, sabe? A gente recebe bastante cesta básica, a gente recebe roupas, remédio, a gente recebe fralda descartável, a gente usa muito. Inclusive, a comunidade de Andrada nos manda bastante coisas. Gilmar Rissato foi presidente da entidade por sete anos e hoje trabalha como tesoureiro. De acordo com ele, a realidade por aqui é bem complicada. O mês fechou o negativo, mas devido ao trabalho dos responsáveis, a entidade está em dia com as contas. Essa carência, a gente sempre tem um fundo, encaixa, a gente faz eventos, você vê que a gente tem encontro de jipeira, a gente tem doações. A gente vai segurando daqui, apertando dali, para a hora que tiver essa eventualidade, a gente ter como cobrir. O quadro de funcionários é formado por uma enfermeira padrão, dois técnicos de enfermagem, dois cuidadores, um fisioterapeuta, uma faxineira, duas cozinheiras e uma substituta. A prefeitura ajuda a casa de apoio com 5 mil reais, onde são custeados supermercado, água, farmácia com fraldas e, quando sobra, completa com medicamentos. O restante é mantido por outros tipos de recursos. Na verdade, são 25 internos, todos aposentados, porém, nem todos recebem décimo terceiro, porque é Luas, é PBC, somente que são benefícios. Então, o INSS dos internos, a gente utiliza para pagar os funcionários. Nós temos aí um quadro enorme de funcionários, porque a prioridade dessa casa é o bem-estar deles. Então, o benefício deles é voltado para eles mesmos. O bem-estar deles é prioridade. A diretoria da casa de apoio se empenha em realizar diversos eventos beneficentes, com o objetivo de arrecadar recursos. Além de serem investidos na manutenção da própria entidade, os valores são destinados à construção do novo prédio. Quando concluído, vai abrigar a sede social, duas alas com 22 quartos, capela, consultório médico e área de lazer. Desde 2007 a gente está construindo. Nesse tempo, quando o dinheiro é maior, a gente investe na construção, que aí vai material, vai mão de obra. Quando o dinheiro está curto, eu procuro investir de outra forma. Eu vou angariando o material. A gente tem um trabalho social muito grande. A gente, além da assistência que a gente dá para os internos, a gente tem uma construção. E essa construção é muito grande, então dá muito trabalho para a gente, porque a gente tem que correr atrás dos recursos. A gente faz bastante eventos, a gente ganha bastante coisa, então o trabalho é muito grande. O tesoureiro Gilmar conta que os responsáveis pelo asilo já conseguiram muitos avanços para a construção do novo prédio, mas ainda precisam do apoio da comunidade e das cidades da região. Eu consegui uma doação, que eu consegui todos os banheiros da construção inteirinha, que são 19 banheiros, depois consegui pagar com o que sobra da casa, 80 metros de grade. Agora eu estou trabalhando a pirâmide. Essa pirâmide seria uma entrada de claridade. Ela vai custar para mim de 4.500 a 6.000 reais, porque depende do material. Se for vidro, é um preço, se for acrílico, é outro. Então isso aí eu tenho que ir devagar. Estou trabalhando também os brindex, que são as portas, são 4 brindex, então não é parato. Eu tenho que ir conforme eu vou tendo dinheiro, conforme vai sobrando o dinheiro, a gente vai investindo lá. Embora a gente tenha ajuda da prefeitura, mas é consulta médica, às vezes a gente não consegue através do posto de saúde, remédio, fralda descartável. E a gente, o que nós estamos querendo realmente agora é terminar a construção, sabe? E essa construção é que vai fazer com que a gente dê o melhor para eles, né? Uma estrutura melhor, uma casa mais confortável. Isso é a nossa preocupação. E aí E aí E aí